Olá, meus queridos amigos, mais uma vez estamos aqui para conversarmos sobre o livro Coragem de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversas. Somos de Garça, do Centro Espírita, Fé, Esperança, Amor e Caridade. Siga-nos em nossas redes sociais que vai aparecer aí na tela. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, a mensagem do nosso dia é Presença de Luz. Vou ler para vocês. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abdicação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a Divina Providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a Eterna Sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo que te expressas. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás nas condições de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Maravilhoso texto de Emmanuel. Para começarmos, vamos pensar na lei do amor. João Evangelista escreveu que Deus é amor e amou tanto o mundo e a todos, que enviou o seu filho para que nele crescem, nunca mais perdessem a vida, nunca mais pereceriam. Essa palavra sublime, maravilhosa, que Jesus veio nos ensinar. O amor. Não o amor àquele que nós temos pelas pessoas que convivem apenas conosco, como amor de mãe, amor de pai, amor para com o filho, mas um amor em sentido maior, mais amplo, da mesma forma vivida por Jesus. Jesus foi o exemplo de amor vívido entre nós. E é a ele que buscamos o ponto de referência sobre esse amor. Aquele amor que nós podemos praticar diariamente, onde estivermos, quando vamos fazer uma sopa na casa espírita, não fazer por obrigação, mas depositar sobre aquele alimento o seu amor, um sentimento de paz, de alegria, de fraternidade. E toda essa energia emanada por estes sentimentos trarão o lenitivo necessário para aquelas pessoas que vão se alimentar desta sopa. O pão que é distribuído, distribuído com carinho, com sorriso, com amor. Quando vamos fazer uma limpeza na casa espírita, fazer com carinho, com amor. O amor, ele não está preso a apenas a instituição, mas onde estivermos, no nosso trabalho, quando nós fazemos atividades diárias, aquilo que nós escolhemos, que façamos com amor. A limpeza da casa, o alimento feito na nossa casa. Quando depositamos amor, tudo fica diferente. Quem já não falou assim para a mãe, a mãe é um grande exemplo de amor. Mãe, a sua comida está deliciosa e a mãe, ciência de orgulho. Porque ela sabe que dentro do seu coração, ela fez aquele alimento com tanto amor e o amor é o charme diferencial que existe em cada ser humano. E quando nós praticamos esse ato tão maravilhoso que é o amor, tudo fica diferente. A pessoa que ama o que faz, ela sente prazer, ela se sente feliz naquilo que faz. Seja pouco ou seja muito, o amor é o diferencial na existência do ser humano. Ele é a essência da vida. O amor que vos falo, não é esse amor terreno, mas o amor sublime, aquele praticado e ensinado por Jesus. Nós temos grandes exemplos na terra de pessoas que viveram amando, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, nós temos Divaldo Pereira Franco e muitas pessoas que vamos convivendo e percebemos o quão de amor ela transmite naquilo que ela faz, nos detalhes, nos pequenos detalhes. E se nós puséssemos amor, mesmo naquele trabalho mais difícil, aquele trabalho que é árduo, ele vai se transformar em algo mais leve e mais sublime. Então, nós teremos mais satisfação em desenvolvê-lo. Ele, o amor, é o que diferencia o comum, do complexo, do simples, para o composto. Porque quando se compõem nas nossas atividades esse sentimento tão maravilhoso, tudo se transforma. O amor é a porta que se abre para todas as nossas atividades. E ele começa dentro de nós, no nosso pensamento, quando nós emanamos bons sentimentos às outras pessoas, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas pequenas coisas, quando agimos com amor. E muitas vezes há pessoas que amam tanto que não são compreendidas, mas não importa se há ou não compreensão por parte das outras pessoas, apenas ame. O maior sentimento, Cristo tanto nos amou, tanto buscou esse sentimento dentro de nós e dois mil anos se passaram e ainda nos perguntamos será que já aprendemos a amar como Cristo nos amou? Meus irmãos, amanhã comemoramos a Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa para o Espírita não tem o mesmo sentido que a Páscoa para outras religiões. Perdão, para outras religiões. A Páscoa é um renascer, é uma transformação, é o momento mais sublime de demonstração de amor de Cristo por nós. Ele entregou a sua vida por nós, que é a maior demonstração de amor dessa criatura maravilhosa, desse ser iluminado que Deus colocou como o maior exemplo de amor para nós. Então, sigamos o exemplo de Cristo. Jesus, Deus, não exige de nós capacidades que ainda não temos. Vamos desenvolvendo gradativamente, um pouquinho a cada dia, agradecendo ao momento do acordar pela bondade divina, pelo amor de Deus por nós. Nós temos essa vida para resgatarmos os débitos contraídos em vidas passadas. Então, Ele não exige muito de nós, mas é fundamental que pratiquemos essa lei do amor, que pratiquemos nas mínimas coisas o amor que o Cristo nos ensinou. E Jesus, Ele sabe, Ele conhece o coração de cada um de nós. Esse divino amigo, esse companheiro, Ele passou por nós em vida física e permanece entre nós em espírito, emanando a sua luz e o seu amor. Então, vamos buscar ao Cristo esse exemplo. E em tudo que nós fuzermos amor, tudo há de se transformar. Uma planta cultivada com amor floresce e emana fragrâncias maravilhosas para aqueles que dela se aproximam. Em um evangelho segundo o espiritismo, nós temos no capítulo 2, item 10, o espírito Fenelon apresenta a lei do amor como ponto de virada para suprimir as emoções. Cristo tanto nos amou que deu sua vida por nós e ainda está entre nós e é o modelo redivivo de amor. Para atingirmos a plenitude desse sentimento, precisamos analisar a nós mesmos o que nós temos feito no nosso dia, o que nós temos pensado, o que nós temos falado. Será que estamos levando em consideração este sentimento maravilhoso? Então, é nos pequenos exemplos e não nos grandes exemplos. Dos pequenos, como a semente da planta ela germina e se transforma numa árvore frondosa e dá bons frutos, sejamos como esta árvore. Comecemos a amar nas pequenas coisas e em pouco tempo estaremos praticando este amor nas grandes coisas. Então, façamos, queridos amigos, tudo com amor a tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, desde as pequenas tarefas às grandiosas. Não importa aquilo que vamos fazer, façamos com amor e somente assim, nessa prática diária de amor, realmente poderemos encontrar a verdadeira felicidade, pois ela nasce nas coisas pequenas e dentro de nós e não nas coisas grandiosas, porque o grandioso vem de Deus, vem de Jesus, vem dos ensinos que o Mestre nos trouxe, é o seu legado e o maior legado que Cristo nos trouxe foi o seu amor e que possamos honrar este amor que Cristo nos deu praticando nas mínimas coisas esse sentimento tão sublime e tão maravilhoso. É isso que eu quis passar para vocês, meus amigos, dessa linda mensagem que Emmanuel nos trouxe que é o sentimento de amor que precisamos desenvolver dentro de nós e somente assim poderemos nos tornar mais felizes. Que Deus os abençoe e que todos tenham uma Páscoa maravilhosa de renovação, de luz, de paz e confraternização e que o amor brote no coração de cada um. que Deus os abençoe sempre. Quanto mais o tempo passa mais o amor me faz crescer esse jeito de viver aqui aprendendo tanto tanto assim foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor ó Jesus amigo sou feliz em estar aqui vamos juntos reviver foram tantos tempos por aí caminhando sem destino enfim sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas missões perdidas com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar encontrar encontraremos a verdade a luz a caridade e o bem maior pois nosso pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar compreendendo pode tudo se acabar pode tudo se perder aconteça seja lá o que for cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora do irmão que sofre com o evangelho a nos guiar aprenderemos a amar com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir poderemos encontrar o que um dia o nosso pai então nos ensinou que do amor renasceremos que do amor renasceremos o o que allemaal o que a gente sabe o que o o o o o o o Amém.